Agora essa aqui que é interessante, né gente? Olha, influenciador, essa profissão de influenciador, ela é muito importante, tem muita gente séria, mas você tem que ficar ligado em quem te influencia. Olha esse caso aqui, a influenciadora Helena Silva foi detida na quinta-feira pela Polícia Civil do Maranhão divulgando aquele jogo do tigrinho, sabe? Fortune Tiger, e ela foi detida na operação Quebrando a Banca, que prendeu outras pessoas por publicidade do game, porque o game é considerado ilegal aqui no Brasil. Segundo o G1, que é de, né, que fez a matéria que a gente tá trazendo essas informações, eles notaram que na quarta-feira ela tava fazendo propagandas e pediram pra ela prestar esclarecimentos. Ela foi, assinou um termo de que não faria mais propagandas do tal joguinho do tigre. Mas o que é que aconteceu? Ela teria feito de novo publicações nas redes sociais promovendo o jogo, e foi daí que ela foi presa em flagrante, essa influenciadora. Inclusive, ela não é a primeira influenciadora lá no Maranhão que é presa divulgando esse jogo também. Em 27 de setembro, né, no mês passado, a influenciadora Scarlett Mello foi presa também numa operação da Polícia Civil do Maranhão promovendo esse jogo, mas segundo ela, ela falou assim que joga quem quer. Então, entra no metropolis.com, toma cuidado com quem te influencia, toma cuidado com o que você joga nas redes sociais e vamos pra mais uma matéria.